Deputado, lá dentro do Congresso, como o senhor avalia neste momento, o governo ainda não tem uma base para chamar de sua? Como que está essa situação do governo, da relação do governo federal com o Congresso, com os parlamentares? Acho que nesse sentido o governo tem um discurso muito incoerente, porque o governo disse que quer trabalhar sem base, que é uma, aliás, usado muito o termo, é uma política diferente, não sei o quê, não tem coalizão, não tem alianças, mas ao mesmo tempo é o governo que no ano passado bateu o recorde de pagamento de emendas parlamentares. Então o governo Bolsonaro pagou mais do que o governo Fernando Henrique, inclusive o governo Fernando Henrique teve uma explosão de pagamento de emenda às vésperas da votação da PEC da reeleição, mais do que o governo Lula, mais do que o governo Dilma e mais do que o governo Temer. E no governo Temer você teve aquele pico de concessão e pagamento de emendas quando você teve a votação das duas denúncias da Procuradoria-Geral da República, da PEC do Teto e da Reforma Trabalhista. Então, apesar desse discurso de, ah, não, sem tomar lá da carne, sem negociação com o Congresso, o governo é o que mais distribui emendas da história da Nova República, pelo menos. E apesar desse discurso belicoso, o governo negocia emendas parlamentares e cargos não na esplanada dos ministérios, mas nas superintendências regionais. Então, cargos de superintendente do IFAN do Estado de São Paulo, por exemplo, ou do IBAMA, ou do ICMBio, ou desses órgãos federais que têm os braços estaduais, principalmente superintendências, isso tem sido negociado com os partidos políticos, o que, a meu ver, é uma contradição no discurso do governo. O governo Bolsonaro te decepcionou ou o senhor já esperava alguma coisa desse tipo? Eu não esperava que, politicamente, o governo fosse atacar qualquer um dentro do espectro da direita que fizesse críticas ao governo. Isso eu realmente não esperava. Do ponto de vista da economia, eu tinha uma perspectiva positiva e acho que ela está se concretizando menos do que eu gostaria, mas se se concretiza. Acho que a gente tem uma perspectiva de retomada econômica. Esse ano, a previsão é de 2,5%. Eu sou um pouco menos otimista, acho que vai beirar aí os dois, 1,8%. Porque no início de ano é sempre euforia e esse aqui já é o terceiro ano de agora vai. Então, eu procuro manter as expectativas um pouco mais realistas. Mas o fato do governo querer sufocar qualquer liderança de direita, que não seja o próprio presidente da República, os seus aliados mais próximos ou os seus filhos, Então, você tem ataques ao Partido Novo, você tem ataques à Janaína Pascoal, que se elegeu pelo próprio partido do presidente ou ex-partido do presidente, o PSL. Você tem ataques ao governador do estado de Minas Gerais, ao Zema. Você tem ataques ao governador do Rio de Janeiro. Então, qualquer figura ao MBL, qualquer figura ou entidade de direita que não seja governista é atacada como se fosse inimigo. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí, compra o livro que está muito maruxo.